Olá amigos que acompanham a IBTV Online Notícias, nós estamos aqui hoje no Projeto PIC, o projeto aí que cuida, que orienta, enfim, crianças e adolescentes de baixa renda aqui de São José do Rio Preto E eu estou aqui com o Bruno, que é o coordenador aqui do projeto. Bruno, fala pra gente aí as atividades desse mês, como é que estão as atividades aqui desse mês de dezembro aqui no projeto Boa tarde Ivan, boa tarde a todo o seu público aí que acompanha você e que acaba acompanhando o projeto também Oi Ivan, as atividades agora a gente já está começando a entrar no clima de férias já, né? Então a gente está preparando aí pra criançada aí que é atendida aqui pelo projeto PIC, uma colônia de férias, umas atividades voltadas à recriação, à esporte, à cultura, mas de uma forma assim mais lúdica Legal, Bruno, fala pra mim aí, curiosidade aí dos telespectadores da IBTV Online Notícias sobre aquele almoço Conta um pouquinho pra gente como é que foi, foi bacana, atendeu a expectativa de vocês, porque nós sabemos que o projeto necessita desses eventos, né? Pra poder dar continuidade aí, enfim, pra poder fazer o projeto andar, né? Porque hoje tudo depende do tal do dinheiro, né? E fala pra gente, foi bacana? Ivan, foi muito bacana, eu quero até aproveitar a oportunidade, Ivan, que você sempre abre as portas da IBTV pra gente estar divulgando nossos eventos Então assim, foi um evento que a gente superou as expectativas, o público foi o que a gente imaginava mesmo, deu um público aí em torno aí de 150 pessoas pagantes Foi uma tarde muito gostosa, Ivan, e assim, a gente ganhou um suporte aí pra poder manter as atividades, pra poder manter o projeto por mais um período, né? Que a luta não termina, né, Ivan? Que legal! E o ano que vem, bastante eventos aí? A gente tá sentando, esse final de ano a gente vai sentar bastante pra conversar, Ivan A gente tá preparando um cronograma, um calendário de eventos mais reforçado do que foi em 2018 Que a gente, os eventos são um carro forte aí pra captação de recursos Então assim, a gente tá investindo nessa questão, tá procurando parceiro Quem querer ser um parceiro também do projeto, na organização de eventos Vai ser muito bem-vindo, é só entrar em contato conosco Legal! Pessoal, você também que queira ajudar É só entrar em contato aqui com o Projeto Pique Você que queira ser um voluntário Você que de alguma maneira quer ajudar aí com um pouquinho E como é que tá o lance lá dos carnezinhos? Já tá rolando, ainda não está? Como é que tá? A gente tá começando a divulgar, Ivan A gente tá organizando melhor, mas a gente conseguiu algumas formas pra captação de recursos E uma dessas formas também é a questão de contribuintes A gente tá buscando contribuintes para o projeto, pra quem queira ser um parceiro Então a gente fornece, se for necessário, quiser que faça um carnê Ou seja em depósito em conta mesmo A gente fornece o número do projeto Vou até estar passando pra você a arte que a gente tá preparando, Ivan Pra você tá poder divulgando aí, pra dar uma força pra gente Então assim, são diversas formas pra estar contribuindo É só entrar em contato mesmo no telefone que o Ivan vai passar pra vocês Que a gente vai tá explicando melhor Legal! Ó, você que tem curiosidade pra conhecer o Projeto Pique Redes sociais A gente hoje conta com o Facebook, Ivan, que é o Projeto Pique A gente também conta com o Instagram, que é arroba Projeto Pique Oficial E a gente... é só os dois A gente tá tentando aí, tá elaborando um site também, mas é mais pra frente, Ivan Legal! Bruno, obrigado aí pela participação Ivan Silva pra IBTV Online Notícias E aí O que é isso?